Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo, aqui nesse canal Nihongo na Prática. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como que fala em japonês o verbo acabar. Isso mesmo, na verdade tem dois jeitos de falar acabar. O primeiro jeito é owaru, que é o que a maioria está acostumado. Lembrando, pessoal, que é owaru, não é só owaru, tem um o antes. E depois tem um segundo verbo, que é o verbo nakunaru. E eu quero te explicar qual é a diferença em quando você tem que usar um e quando tem que usar o outro. Então vamos lá, vamos supor. Quando eu falo assim que esse vídeo vai acabar, ele tem um sentido de acabar no sentido de finalizar. Então, quando for assim, quando vai finalizar uma ação, fala owaru. Tudo bem? Agora, vamos supor que você está lá no seu trabalho. E aí vai acabar os parafusos que você usa. Sei lá, você trabalha com uma caixa de parafusos na sua frente, você vai usando os parafusos e aí chega uma hora que acaba esses parafusos. Nesse caso, usa nakunaru. Nejiga nakunaru. Por que usa nakunaru? Porque toda vez que for no sentido de ficar sem, acabar, mas no sentido de ficar sem, usa nakunaru. Beleza? Então, recapitulando. Quando for acabar no sentido de finalizar alguma ação, owaru. Quando for acabar no sentido de alguma coisa ficar sem, ou seja, que vai ficar sem, que vai zerar. Aí fala nakunaru. Ok? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, assim, bem direto na lata, onde eu ensino, assim, tudo aquilo que você usa no seu dia a dia, eu te convido para participar toda quarta-feira, nove e meia, da minha live de Nihongo. Tanto no YouTube, quanto no Face, quanto no Insta. Ok? Nove e meia da noite, horário do Japão, está convidado. Espero você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho